A Declaração Universal dos Direitos da Água foi redigida pela ONU, em 22 de março de 1992, com o objetivo de gerar debate e reflexões sobre a escassez de água em vários lugares do planeta. Na época, já era identificado o desperdício. A contaminação de mananciais e a falta de acesso à água potável em algumas regiões são apenas algumas das preocupações. Fique comigo até o final do vídeo e conheça os 10 artigos da Declaração dos Direitos da Água. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então clique no botão de curtir, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Declaração Universal dos Direitos da Água Artigo 1º A água faz parte do patrimônio do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão é plenamente responsável diante de todos. Artigo 2º A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser vegetal, animal ou humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura ou a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. O direito à vida, tal qual estipulado no artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 3º Os recursos naturais de transformação da água em água potável são lentos, frágeis e muito limitados. Assim sendo, a água deve ser manipulada com racionalidade, precaução e parcimônia. Artigo 4º O equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Estes devem permanecer intactos e funcionando normalmente para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Artigo 5º A água não é somente uma herança dos nossos predecessores. Ela é, sobretudo, um empréstimo aos nossos sucessores. Sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como uma obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Artigo 6º A água não é uma doação gratuita da natureza. Ela tem um valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e dispendiosa, e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Artigo 7º A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. De maneira geral, sua utilização deve ser feita com consciência e discernimento para que não se chegue a uma situação de esgotamento ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente disponíveis. Artigo 8º A utilização da água implica o respeito à lei. Sua proteção constitui uma obrigação jurídica para todo homem ou grupo social que a utiliza. Esta questão não deve ser ignorada nem pelo homem e nem pelo Estado. Artigo 9º A gestão da água impõe um equilíbrio entre os imperativos da sua proteção e as necessidades de ordem econômica, sanitária e social. Artigo 10º O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da sua distribuição desigual sobre a terra. Cada vez mais a preocupação com o meio ambiente e o consumo sustentável tem se tornado parte da rotina da população mundial. No entanto, é também um fato que muitas empresas e indústrias ainda consomem água em grande quantidade e de maneira irresponsável. A Declaração Universal dos Direitos da Água é uma provocação para nos levar a instituir uma mentalidade sustentável, fundamental nos dias de hoje, que vá de encontro a um desenvolvimento que considere o meio ambiente como parte determinante de todo o processo. O projeto, Declaração dos Direitos da Água, foi criado para alertar e conscientizar a população em geral sobre a necessidade da educação ambiental e da preservação dos recursos hídricos, demonstrando a preocupação da autarquia com as questões ambientais e evidenciando a contribuição na busca de alternativas para o futuro. Estes então são os direitos da água. Espero ter contribuído. E se você gostou do vídeo, dê um like, se inscreva no canal, e ative as notificações para não perder novos vídeos. Um forte abraço e até mais!